E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a operação Voltando em Paz, que está trazendo brasileiros da área de conflito no Oriente Médio. O assunto fez parte das reuniões por videoconferência que o presidente Lula realizou hoje, lá do Palácio do Alvorada, onde se recupera da cirurgia feita no quadril no final de setembro. Certo, Roberto. E quem tem mais detalhes é a repórter Gabriela Noronha, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Olá, Gabriela. Boa noite. Boa noite, Carol, Roberto. Uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, essa reunião foi realizada hoje, logo pela manhã, por meio de videoconferência no Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Além do presidente Lula, participaram também ministros do governo que atualizaram e repassaram informações sobre o conflito entre Israel e Palestina e também o andamento da operação Voltando em Paz. E olha, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante o encontro foi levantada a possibilidade do Brasil contribuir com a repatriação de cidadãos de outros países da América do Sul. Vamos assistir. A prioridade absoluta do governo federal, do governo brasileiro, é salvar vidas, é trabalhar permanentemente, trabalhar pelo cessar fogo humanitário na região, para salvar vidas, pelo apelo que o presidente Lula já fez internacionalmente, da liberação dos reféns, sobretudo crianças e mulheres, e de repatriação dos brasileiros. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram, se pudesse ter apoio, a nossa concentração absoluta agora, é natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras. Posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países. No total, até agora, 916 brasileiros e 24 animais domésticos já retornaram ao Brasil. Hoje, a sétima aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou rumo a Tel Aviv, em Israel. A novidade é que o governo aproveitou esse voo agora para enviar ajuda humanitária à região. São 35 purificadores de água e dois kits de medicamentos e também insumos de saúde, suficientes para atender até 3 mil pessoas ao longo de um mês. E olha, esses kits médicos com diferentes medicamentos, eles devem ser utilizados para atender a população em Gaza, onde os hospitais estão sobrecarregados. Já os purificadores poderão tratar até 220 mil litros de água por dia. Outro avião, o sexto, ele aguarda em Roma, na Itália, foi o sexto que foi enviado, aguarda a liberação do governo do Egito para resgatar brasileiros que estão na faixa de Gaza. O presidente Lula tem acompanhado os desdobramentos do conflito na região e realizado uma série de videoconferências lá do Palácio da Alvorada sobre o assunto. Além disso, nesta segunda-feira, agora, no final da noite, o presidente Lula conversou com o presidente do Conselho Europeu, Charles Mitchell. Lula levou a preocupação com a população civil da região, também com os brasileiros e nacionais de outros países que estão tentando sair de Gaza. O presidente brasileiro e do Conselho Europeu, eles concordaram sobre a importância de um corredor humanitário para a entrada de remédios e alimentos para os civis em Gaza e também para a libertação dos reféns. Lula, hoje, despachou do Alvorada e também conversou por telefone. Dessa vez, o assunto mudou um pouquinho, mas é uma conversa também importante, que foi com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Essa ligação durou cerca de 30 minutos, segundo foi divulgado aqui pelo Palácio do Planalto, e os dois líderes trataram de assuntos como a negociação de um acordo de cooperação e facilitação de movimentos e também a retomada da exportação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil. O presidente brasileiro pediu ainda informações sobre negociações entre Caracas e Washington para levantamento de sanções econômicas contra a Venezuela. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Gabriela. Muito obrigado aí por todas essas informações. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau.